Uma detetive começa a investigar casos de assassinatos misteriosos E quanto mais ela adentra nessa investigação Mais ela descobre segredos do seu próprio passado Esse é um dos filmes de terror mais hypados do ano Ele finalmente chegou ao Brasil com o nome Long Legs, vínculo mortal E eu tava com altas expectativas pra assistir ele Porque falaram tão bem dele antes dele lançar E depois dele lançar, lá nos Estados Unidos ele lançou em julho, se eu não me engano Então assim, tô falando dele faz um tempo Os críticos amaram, o público meio que ficou misto ali Algumas pessoas não gostaram tanto, outras pessoas gostaram Outras pessoas caram no meio termo E eu particularmente não achei tão maravilhoso o quanto eu imaginava que seria Tanto que a minha experiência com Alan Romulus e Pisque Duas Vezes foi muito mais positiva do que foi com Long Legs E eu fiquei pasmo, porque Pisque Duas Vezes até umas 4 semanas atrás eu nem sabia que existia E quando eu descobri e assisti eu fiquei, uau, que filme legal Aliás, tem um vídeo sobre ele aqui e vídeo sobre Alan Romulus, depois assistam mais Isso não quer dizer que Long Legs foi um filme ruim, tá? Eu só tô falando que minha experiência com esses outros dois filmes foi muito melhor Do que com Long Legs Mas Long Legs ainda consegue ser um filme muito interessante E hoje eu quero falar sobre eles sem spoilers no começo do vídeo Da metade pro final com spoilers pra gente debater um pouco mais sobre a simbologia Sobre aquele desfecho, o que eu curti, o que eu não curti Ter bastante coisa pra gente conversar nesse vídeo de hoje sobre esse filme Mas antes de continuar, não esquece de deixar o like que é muito importante Se inscreve no canal pra próximos conteúdos de história de filmes E me conta nos comentários o que vocês acharam de Long Legs Ou se vocês ainda não assistiram, se vocês pretendem assistir O diretor Oz Perkins, que dirige Long Legs, não tem muitos trabalhos no seu currículo Ele tem três ali que eu já assisti E dois desses três, que no caso é A Bela Criatura, que tá na Netflix E também A Enviada do Mal, ou February, que tá disponível na Prime Video São filmes que eu particularmente gosto E eles trazem a essência desse diretor Que é muito mais focada num horror psicológico Do que ensina um terror ali com jump scares Ou com muito sangue Não, a gente não vai encontrar muito sangue aqui em Long Legs Mesmo que a trama seja pesada Tem uma história pesada Ainda assim, não é a praia dele jogar sangue Fazer gore, não Ele gosta de ir ao terror psicológico E ele faz isso nesses dois outros projetos E aqui em Long Legs também E esse filme é ambientado nos anos 90 E nós vemos a jornada sombria De uma jovem detetive da FBI Investigando uma série de assassinatos bizarros Que parecem estar conectados a um culto antigo e misterioso E no centro de tudo isso A gente vê ali o personagem enigmático Interpretado pelo Nicolas Cage Cuja presença perturbadora assusta muita gente Sem mesmo ele olhar diretamente pra gente O filme esconde meio que a aparência dele Nos materiais promocionais Esconde também no próprio filme Até um certo ponto Então a gente nem olha muito pra ele Mas só de a gente ver o corpo dele Ver, tipo, a boca dele Ai, já é meio assustador Meio bizarro É complicado Ele realmente emana essa loucura Até mesmo em algumas cenas Quando ele fala consigo mesmo É muito esquisito A direção do Oz Porkes, como sempre É uma direção estilosa É uma direção focada em construir mais uma atmosfera Do que em se focar mais na história Então ele consegue tornar a atmosfera do filme Que é opressiva, inquietante Todo o visual do filme também é lindo de ser visto E ele consegue também misturar o suspense psicológico Com o terror psicológico Criando essa junção perfeita Que funciona em muitos momentos Só que assim, a história acaba sendo um misto de boas ideias Só que o desenrolar não é tão bom Quanto eu imaginava que seria Já que o Oz ama fazer filmes Que os momentos ali se tornam mais explicativos Introspectivos E acaba que esses momentos às vezes se tornam arrastados E com pilotes ali que não acrescentam muito na narrativa central Então o ritmo aqui é lento E você sabe desde os outros projetos dele Que ele vai colocar em alguns momentos o ritmo lento Porque é o estilo de direção dele E assim, vamos ser sinceros Que a história de Long Legs, né É muito básica O filme começa com um mistério policial E lá no terceiro ato ele tem uma mudança de chave Onde a história caminha mais por um terror sobrenatural E assim, o final pra mim é muito bom, tá Eu gostei muito do final Tudo bem que a resolução do mistério que a gente estava acompanhando Não é uma das melhores E eu fiquei decepcionado com toda a grandiosidade Que o filme prometia e não entregou nesse desfecho Mas o filme ganha pontos positivos Por conta de algumas abordagens Que estão presentes no roteiro Tudo como a questão da culpa Do trauma Da redenção E também da natureza Do mal Tudo isso é abordado aqui na história desse filme Mas é uma pena que a história tem as suas limitações Que impedem ela de ser melhor A personagem da Michael Moreau, por exemplo É a protagonista E já era esperado que ela ganhasse 90% do tempo de tela Só que assim, os outros personagens ao redor dela Quase não ganham desenvolvimento algum Até o próprio Nicolas Cage Que eu imaginava que teria um papel mais relevante no filme É subutilizado E assim, por falar nele Quando esse querido aparece Ele entrega uma performance perturbadora E muito intensa como Long Legs Ele virou um vilão irreconhecível aqui no filme E isso foi um dos pontos mais positivos desse filme Todas aquelas próteses na cara dele Tornaram ele outra pessoa Ele te deixa desconfortável Ele é um vilão que consegue passar a energia assustadora Que ele deveria E acaba que ele se torna um dos pontos mais legais desse filme Mesmo sendo subutilizado Enquanto a Michael Moreau também brilha muito Ela oferece uma performance muito sólida Que serve como um ótimo contraponto Pra esse personagem caótico do Nicolas Cage E assim, ali é uma personagem fria, introvertida Você percebe isso logo no primeiro momento que ela aparece E assim, ela parece também que guarda um segredo muito grande As feições que a Maika traz pra essa personagem A forma com que ela é retraída A gente tenta entender muito bem o que se passa na cabeça dela Pra ela ser assim E ao longo do filme, obviamente, a gente descobre Mas toda a construção da personagem é feita bem aos poucos E isso ajuda muito a história dela a ter muitas camadas Mas eu não vou mentir pra vocês Que é tanto tempo de tela pra ela Algumas situações se tornam um pouquinho constativas Mas é legal que em alguns momentos o filme consegue colocar Não os jumpscares porque não são feitos pra assustar Mas algumas situações que aparecem alguns monstros atrás dela Se eu posso assim dizer E isso traz aquela mensagem de O mal está sempre espreito, sabe? Que no final do filme vai fazer mais sentido Então eu gostei muito disso Da forma com que eles colocaram o mal sempre próximo dali Pra representar essa coisa que persegue ela a todo momento E só pra acabar eu preciso elogiar a fotografia do filme Que é um dos pontos fortes dele A paleta de cores fria E também o vermelho intenso em alguns momentos Traz uma sensação de desconforto e de perigo A trilha sonora também ajuda o filme a ter alguns jumpscares que funcionam Como eu disse, não filme de jumpscares Mas quando tem um ou outro eles funcionam Mas a coisa que eu mais amei aqui no filme Foi o simbolismo que ele trouxe em alguns momentos Eu quero conversar mais sobre isso na parte com spoilers Porém a presença de algumas figuras religiosas E a referência a rituais me deixou muito entregado Desde o começo dessa trama E no geral eu acabei achando Long Legs Um filme bem legal Mas eu não achei a obra-prima que muitos estão pintando que ele é Não é uma obra-prima Eu esperava pela forma que as pessoas estavam falando Que ele fosse um clássico atemporal Tipo Silêncio dos Inocentes que eu amo e venero Porém não, ele é só mais um filme legal Que muito provavelmente a gente vai esquecer logo mais E é isso que eu tinha pra dizer sem spoilers, tá? Eu quero que vocês comentem a opinião de vocês Se vocês concordam ou discordam do que eu disse Coloca nos comentários O emoji de hoje é uma arminha Porque no final vocês vão entender o porquê da arma Mas coloca a arminha lá nos comentários Se vê até esse ponto do vídeo Comenta se você pretende assistir ou se já assistiu o filme O que você achou Se você já assistiu, continua Porque vamos falar com spoilers agora Se inscreve aqui no canal pra próximos conteúdos e séries de filmes Agora chegamos na parte que eu mais gosto de falar Que é o filme com spoilers, né? Vamos falar sobre o final Falar sobre o simbolismo Falar sobre muita coisa Ao longo desse filme nós descobrimos várias coisas Uma delas é que o assassino Pernas Longas Ou Long Legs Tem uma influência satânica Nas pessoas ali que ele manipula E eu acho hilário falar Pernas Longas Então assim, sempre quando aparecia a legenda ali no filme Pernas Longas Eu dava uma leve risada Porque não dava, gente Assim, meu cérebro de quinta série sempre ficava Oh, meu Deus, Pernas Longas Eu até gostava mais de falar Long Legs Na minha cabeça era Long Legs Porque Pernas Longas sempre me tirava da vibe de terror do filme Outra coisa que acontece aqui É que as bonecas macabras que aparecem ao longo do filme Estão conectadas ao Long Legs E ele sacrifica várias famílias usando elas Em nome do Mr. Downstairs Que representa o Satanás Ele usava os bonecas pra fazer uma manipulação satânica Nas famílias que as recebiam E dentro de cada boneca tinha uma esfera metálica Que canalizava a energia maligna Que manipulava as emoções ali E as ações das pessoas que recebiam o boneca Fazendo assim com que essas vítimas cometessem Atos horrendos ali de ondas E matassem uns aos outros E a Lee tava investigando esse caso do Long Legs E quanto mais ela chegava a próxima de descobrir respostas sobre ele Mais ela encontrava respostas, na verdade, sobre o seu próprio passado Que ela nem lembrava que existiam na cabeça dela E a tadinha ao longo do filme Teve vários flashes desse passado assustador E no último ato ela descobriu que a própria mãe dela, a Ruth Tava envolvida com o Long Legs E essa cena acontece bem no clímax E a gente vê a Ruth colocando o hábito dela de freira E revela ali que ela tá sendo cúmplice do Long Legs há anos E eu achei essa revelação super legal Até porque a imagem da freira é geralmente associada à bondade, à pureza Mas aqui na história eles subvertem isso E usam essa devoção de uma freira Pra fazer o mal Porque o Long Legs usa ela Pra iniciar suas maldades Então ela é o ponto de partida pras maldades acontecerem E a motivação da Ruth pra trabalhar pro Long Legs Foi uma das coisas mais bobas do filme, pra ser sincero com vocês Tipo assim, ela queria proteger a Lee Porque se ela fizesse o que o Long Legs falava, ele não tocaria nela Ela estaria segura, pipipipopopo E isso me incomodou porque achei essa motivação um pouco tosca Pra ser bem sincero assim com vocês Mas enfim, né? Fazer o quê? O trabalho da Ruth então era ajudar o Long Legs a entrar na casa das vítimas Por meio das bonecas Pra que essa boneca mexesse com a cabeça da família E fizesse eles morrer E no final das contas a morte deles levaria a alma que eles tinham Pro Mr. Downstairs Que é a entidade que se conecta com o nosso mundo a partir das bonecas E a gente pode pensar que as crianças são um ponto de partida Pra esse satanás se filtrar na cabeça da família Até porque as bonecas estão meio que conectadas às crianças Só que assim, esse Mr. Downstairs nem é bem desenvolvido aqui no filme Fica só uma coisa na sua cabeça pra você pensar o que ele é Mas ele é a representação do mal Basicamente isso Tanto que se vocês parem pra pensar A relação da boneca tem muito a ver com a infância das vítimas, né? Ali, por exemplo, viu que a vida dela se tornou um caos a partir de quando ela era criança E isso traz à tona a abordagem de como os traumas de infância Acabam sendo nocivos pras crianças E como os problemas passam de uma geração pra outra Essa relação problemática entre mãe e filha Que é apresentada aqui no filme É um problema hereditário que o filme tenta muito abordar durante a história E ali demonstra desde o começo do filme Que ela é uma personagem muito reservada E a relação dela com a Ruth é muito superficial Porque essas duas realmente tem um passado bem complicado E quando a gente descobre o porquê a Ruth é do jeito que ela é No caso, porque ela se envolveu com o Long Island A gente entende o trauma que ela sofreu lá atrás Pra ela se tornar o monstro que ela se tornou E como isso afetou ela e afetou a Lee E com tudo isso a gente entende também o porquê a Lee É uma personagem retraída Já que ela foi criada com uma mãe que vivia em constante medo Fazendo atrocidades ali pra um assassino Esse ciclo de abuso, esse ciclo de trauma Sugere que o mal não apenas se esconde nas sombras Mas também se perpetua através das relações familiares Então as experiências e os atos dos nossos pais no passado Refletem muito quem os filhos são hoje em dia E aqui a gente também pode analisar de outra forma Que no caso o Long Legg serviu como uma figura paterna Pra Lee na infância dela E a mãe dela é um pau-mandado dele E isso me levou a lembrar do triângulo invertido Que a gente vê durante a investigação da Lee Esse triângulo pode indicar Uma relação entre pai, mãe e filha E isso gere também algo invertido Que no caso pode ser interpretado como corrompido também Dentro da estrutura familiar desse pai, mãe e filha Então olhando pra tudo isso, a gente acaba notando que a vida da Lee Com o do Long Legg estava conectada esse tempo todo Eles estavam predestinados um pro outro Onde a Lee representava a pureza e o Long Legg representava a obscuridade Eles teriam que lutar no final das contas pra ver quem ganharia E toda a abordagem das bonecas e também da herança materna Que corrompeu a mãe da Lee E até mesmo a casa de infância da Lee servindo como atual Qual viu pro Long Legg Tudo isso acaba deixando claro que o tema do filme É muito focado na predestinação Hoje os personagens muitas vezes não conseguem escapar do destino Independientemente das ações dele A Lee pode ao máximo tentar fugir do caso que ela está investigando E tentar fugir do seu passado O passado dela sempre volta à tona Então ela é uma personagem que não teve uma escolha real de Não vou investigar esse caso, não vou atrás desse assassino A vida dela sempre foi manipulada pra que as forças malignas tivessem coladas com ela Que no caso a gente vê ao longo do filme Que sempre tem algo atrás da Lee Sempre tem algo à espreita E a história foca muito nos medos mais profundos que a Lee carrega E na tentação constante que o mal exerce sobre nós ali Sobre os personagens em si Tanto que a figura do Long Legg pode ser vista como um anticristo Uma entidade que inverte a moralidade tradicional e corrompe O que é considerado sagrado Tanto que ele corrompeu uma freira A constante aparição de símbolos cristãos aqui no filme Serve muito como uma crítica sobre como a religião pode ser distorcida Pra ser usada em atos de extrema maldade Então assim, dependendo de como a religião é abordada pela pessoa que está passando a palavra Isso pode levar a pessoa que está ouvindo a absorver coisas erradas E retransmitir coisas erradas E aqui a gente entra no ponto da ambiguidade moral dos personagens do filme Se vocês notarem ali no ponto da história começa até a questionar a própria moralidade dela Ela vê ali que ela está lutando internamente consigo mesma E ela precisa confrontar as forças do mal que estão ao seu redor Mas também ela precisa confrontar as forças dentro de si Que estão ali meio que presas a ela Essa ambiguidade é muito reforçada no final do filme Onde mesmo após a aparente derrota do Long Legg A gente vê que o mal persiste Sugerindo ali uma linha muito grande entre o bem e o mal Que acaba se tornando tênue E essa personagem fica num ponto onde ela tem que matar a mãe dela pra matar o mal Mas ela não quer matar a mãe dela que é a pessoa que cuidou dela e que ela gosta E por falar nesse final e por falar nessa morte Ali nesse momento aí da morte fica congelada Ela não sabe o que ela faz A gente percebe que antes disso acontecer Dessa cena em questão aparecer A mãe dali já tinha contaminado a família ali do chefe dela do FBI E a ali não sabia muito o que fazer E esse momento mostra ali ficando parada ali Observando o chefe matar a esposa E eu fiquei Gente minha filha se mexe Você conseguiria salvar todo mundo se você quiser Dava uma frigideirada na cara de todo mundo Que todo mundo desmanhava Ninguém precisava morrer Mas ela ficava parada e me deu uma raiva quando ela ficava parada Eu fiquei com raiva de tudo no assassino Desde a mãe dela que tava me irritando por ser uma songa monga Até ela que tava ali parada observando tudo Ali podia muito bem ter impedido o cara de matar a mulher E mandado a porra do satanás ali pra casa do caralho Eu dava uma voadora naquela boneca também no final Porque ali fica ali com a arminha na cara da boneca Minha filha você tem pé Você também tem um carro lá do lado de fora Eu queria ver se aquela abadia da boneca ia conseguir sobreviver É uma passada de pneu na cara dela Eu duvido Enfim, ali fica congelada nesse momento Me fez passar raiva Ela mata o chefe dela ali da FBI que veio pra cima dela Ela mata também a mãe dela que é pra cima da filha desse casal Que acabou de morrer E ela virou a orfã, tá a dia da menina E esse tiro na cabeça da mãe finaliza a história E eu achei essa cena final muito pesada Na verdade eu achei todo esse último ato bem pesado E isso foi muito bom Que último ato bom Mesmo passando raiva eu gostei Eu achei o rolê das bonecas meio blep Pra ser sincero com vocês Não era algo que eu esperava ter visto E não era algo que eu achei tão agradável pra um final de filme Mas ainda assim eu achei interessante no final das contas E sei lá, eu aproveitei esse final Gostei demais E ali nesse final também tenta destruir essa boneca Ruby Mas a arma fica sem bala E ela vai embora e deixa a boneca encapeitada ela sentada E o filme termina com o Loguilex dando uma risada Saudando o Satã E ele manda ali um beijo pra câmera E isso mostra que o mal nunca morre Mas também simboliza que a vitória temporária do bem aconteceu E é basicamente um retrato da vida real É basicamente isso esse final O mal sempre vai existir Mas o bem também tá presente E o bem vai combater o mal sempre que ele puder Porém, nem tudo na vida é um conto de fadas Onde o bem sempre vai vencer, na verdade Aqui a gente vê que o mal não foi derrotado Então o bem venceu só temporariamente Ele não venceu pra sempre E também a gente percebe ao longo do filme Que o mal venceu em vários momentos Então o bem nem sempre vai vencer E tá tudo bem E é... eu acho que sim, tá tudo bem não Mas enfim, é a vida O filme tenta trazer muito essa mensagem De que a história é basicamente um retrato da vida real Só que ele traz essa mensagem de uma forma bem mais pesada Mas é basicamente uma história que a gente já conhece Porque a gente vive num mundo onde o mal às vezes ganha E isso é muito triste Mas o bem tá sempre lá pra tentar combater o mal E é isso que eu tinha pra falar sobre o long legs Me conta aí se vocês interpretaram da maneira que eu interpretei Deixa o like, é muito importante Manda esse vídeo pros amigos que tão ali encucados com o final de long legs E me conta se concorda ou discorda de alguma coisa que eu falei aqui nesse vídeo Eu fico por aqui Deixa o like se ainda não deixou Se inscreve no canal com os próximos conteúdos de histórias de filmes E o emoji de hoje é... Um coração branco Coloca lá nos comentários Eu fico por aqui, gente Grande beijo E tchau